Bem sim, foi a última vez Que eu fiz você chorar Eu sei, está chegando o fim Do nosso amor se acabar Sei que eu te amei demais Você me amou também Mas não vai ligar Pra conversa de ninguém Sei que o céu e as estrelas Vão selar o nosso amor Oh, bem sim, volte logo, por favor Bem sim, foi a última vez Que eu fiz você chorar Eu sei, está chegando o fim Do nosso amor se acabar Sei que eu te amei demais Você me amou também Mas não vai ligar Pra conversa de ninguém Sei que o céu e as estrelas Vão selar o nosso amor Oh, bem sim, volte logo, por favor Eu sei, está chegando o fim 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 Eu sei, está chegando o fim